Aproveitando o gancho do acerto, o pessoal pergunta muito, são dois pontos. Primeiro, questão de ajuste, se demora muito para acertar um carro, eu tenho que parar muitos dias ou procurar muitas vezes a oficina para estar ajustando um carro. E o segundo ponto que o pessoal também tem um pouco de receio e questiona muito, que é aquele mito também de que carro no GNV, ele dá muita manutenção, ele incomoda muito depois, ele vem a gerar um desgaste excessivo do motor ou não? Se você trabalhar direitinho e cuidar dele, ele vem. Eu costumo dizer que se você faz a manutenção preventiva, quer seja com GNV ou sem GNV, as chances de dar problemas no seu carro são muito menores quando você deixa para algo corretivo. O que acontece, pela experiência que a gente tem, que muita gente que coloca às vezes GNV esquece da manutenção normal do carro. Você, de olho nas velas, as velas consomem um pouquinho mais do que consumiria na gasolina, porque a resposta do gás é diferente, a queima, usa um pouco mais a ignição, então, o período de troca de velas, ele diminui por conta disso, tá? Mas também não é nada absurdo, o jogo de velas hoje é super tranquilo. Se o fabricante está recomendando trocar com 40, você antecipar para 30, 35, vai fazer mais bem do que mal. Então, eu não vejo problema. O problema é quando você excede demais, aí você pode gerar um problema de falha. Então, às vezes, são coisas simples que você pode fazer preventivamente, que não vai te onerar custo nenhum. Outras, as revisões normais do carro, porque mesmo que você saia de uma concessionária, e isso é importante falar, segue um padrão de 10 em 10 mil, né? 10 em 10 mil faz uma preventiva, olha lá freio, olha a correia, cada 50, 60, depende do que o manual do fabricante está falando, usa o óleo correto do carro. Então, sempre que você trabalhar numa prevenção, não tem jeito de dar errado. Até uma dica que eu dou aqui para vocês, é sempre que eu vou trocar o óleo, eu não troco mais o óleo em loja de óleo, eu troco o óleo em oficina. Então, sempre que eu vou fazer a troca do óleo, já aproveito e faço aquela revisão, confere freio, confere suspensão, confere pneu, já dá aquela geral, justamente para não acontecer aquilo. É melhor prevenir do que remediar, é melhor manutenção preventiva do que corretiva. E como a gente trabalha com o carro, a gente depende do carro, você quebrar o carro é muito pior do que você parar ele algumas horas só para fazer alguma manutenção, algum acerto, algum ajuste. Menos dor de cabeça, não vai precisar de guincho, às vezes a gente trabalha à noite, final de semana, não tem hora, então o carro pode quebrar na pior hora, no pior lugar, no pior momento, por causa que você não fez uma coisa simples, que é a manutenção preventiva. Exatamente, porque você veja bem, que nem o Fernando está usando o exemplo aqui, levou numa oficina. Ali, você está ali, você já consegue, com a própria lâmpada do celular ali, com a lanterna do celular, você dá uma olhadinha nas pastilhas, vê como é que está o desgaste dela, às vezes já está bem mínimo, já dá na hora de trocar, você evita dela danificar o disco. Sim, em geral, uma despesa ainda maior. Uma despesa maior. Então, esse é o segredo da mecânica, é você trabalhar com manutenção preventiva. A grande maioria dos mecânicos, não estou dizendo a grande maioria, mas assim, muitos mecânicos, às vezes eles preferem que o cliente fique relapso com a manutenção, porque vai gerar corretivo, vai gerar mais serviço, mas se você optar por ser preventivo, está dando uma paradinha, dá uma olhada no manual, vê quando que é a próxima troca de determinado item, tira dúvida, liga para alguém. Então, prevenção é o melhor remédio, não tenho dúvida nenhuma. E no gás, o que tem de manutenção? Depois que eu instalei o quê? Tu instalei, está funcionando, estou rodando, o que é mais importante eu estar cuidando e estar trocando com uma certa frequência? Eu sempre digo o seguinte, você não pode deixar de cuidar da ignição, que é a parte de velas e cabos de velas, que alguns carros são substituídos por bobinas, você ficar de olho na parte de ignição. E, eventualmente, você também, dependendo do carro, não descuidar das mangueiras de combustíveis, porque o sistema do GNV vai travar os bicos e vem essa pressão da bomba para as mangueiras. Se a mangueira ressecar, isso pode ter vazamento de combustível e aí gerar um transtorno e depois vão falar que é culpa do gás e não é vazou gasolina. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mangueira d'água, quando a gente faz uma adaptação, a gente interfere em algumas mangueiras ali, abraçadeiras. Então, dá uma checada a cada seis meses, se não tem nenhum vazamentinho, nenhum ponto. Coisa simples, eu diria até que o GNV, ele não vai te gerar manutenção, é você cuidar do seu carro como você sempre cuidou antes e continuar cuidando preventivamente. E as velas, que é o que eu falei, que sofrem maior desgaste, mas o resto é tranquilo. Troca de óleo normal, você faz aí cada cinco ou dez mil quilômetros. E não esquecer também, às vezes você está usando só gás, gás, gás e uma limpeza de bico, coisas desse tipo preventivamente também é saudável.